Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o professor Fredson e trago esse desafio aqui bacaninha pra vocês, tranquilo? Olha só, vamos testar aqui o nosso coeficiente de inteligência, o famoso QI. Eu tenho a seguinte expressão aqui, pessoal, 7 mais 5, 74. Então você percebe o seguinte, que há uma outra operação oculta pra que o resultado seja 74. Porque lógico, 7 mais 5 igual a 12, 4 mais 7 igual a 11. Então, o que que estaria aqui por trás, beleza? Então vem aqui comigo, olha só, se eu pegasse aqui o 7, deixa eu só deixar ele bonitinho aqui. Se eu pegar aqui o 7 e elevar o 7 ao quadrado, eu vou obter o quê? 49, tranquilo? Se eu pegar aqui o 5 e elevar ao quadrado, o que que eu vou obter o quê? Vou obter 25, tranquilo? Aí eu somando 25 com mais 49, o que que vai acontecer? 9 mais 5, 14, certo? Vai 1, 5, 7, dá 74. Olha só, elevando os 2 ao quadrado, isso aqui fica verdadeiro, certo? Se eu elevar os 2 ao quadrado, se for a soma dos 2 quadrados, Agora eu tenho que verificar aqui se isso aqui vai ser verdadeiro também pra esse número. Por exemplo, 4 ao quadrado, isso aqui é igual a 16. E 7 ao quadrado, a gente já viu ali que é igual a 49, beleza? Somando, pessoal, quanto é que vai dar? Somando 16 com 49, aqui vai ficar 15, vai 1, certo? Aí 5 mais 1, 6, 65. Então, a soma dos quadrados aqui também valeu. E aqui, pra fechar, se valer aqui, a gente já tá pra concluir o próximo, não é isso? Então, 3 ao quadrado, 9, beleza? 9 ao quadrado, 81, tranquilo? Aí 81, pessoal, mais 9, tá na cara, né? 90. Então, realmente, elevando, somando os quadrados aqui, eu tenho a minha resposta. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu posso fazer o seguinte, ó. Quadrado de 5 mais o quadrado de 2. Tranquilo? Aí vai dar esse valor aqui que tá oculto. Então, o quadrado de 5 é 25. O quadrado de 2 é igual a 4. E 25 mais 4 é o quê, ó? 29, certo? Os algarismos que a interrogação estava escondendo é 2 e 9, ou seja, 29, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!